Fala galera, hoje vamos gravar um vídeo de rádio e fui moticando o carro 4, então deixa o like 4, levantou com vocês, pra ver, tá levantando com vocês, é o 4 mesmo, é moticando o carro 4, já foi o 3, agora esse aqui é o 4, mas só que é hoje, porque eu tava muito ansioso pra moticar esse carro aqui ó, ó Então galera, ainda quem não for inscrito, se inscrevam Olha, ele custa 15 Scobo Littles E aí, E aí, qual o negócio é aqui? Quero contar, galera. Qual o top? Vamos completar o carro todo, galera. Ah, tá escrito aqui, ó. Galera, esse aqui é o meu outro carro, o meu aqui, ó. Olha, olha que top. Minha bilhão do favorito, galera, que eu gosto disso. É o circuito de teste, que é o meu favorito. Se eu quiser. Galera, eu fui no circuito de teste. Que é o teste do circuito. Agora você pode jogar, tranquilo. Toma. Ih, o que ele é? Vou sair aqui do circuito de teste, porque... Agora, deixa eu ver. Vamos abrir esse carro aqui no Campos Grandes. Como ele já tá bom. Tudo top que ele tá. Olha, tudo bonito, ó. Eita, galera. Galera, vocês estão aqui no circuito. Então, galera. Esse carro que eu vou tentar tá carregando. Agora, galera, você pode jogar o circuito no carro. Olha. E isso eu já vou sair, galera. Só é pra mostrar que ele já tava bom e tudo bonito. Aqui, ó. Só bota o subito nisso. Agora, galera, isso foi visto pra ter gostado. Agora meu carro tá super top, barato, taço e bonito. Então, eu espero que vocês gostem muito do meu carro. Daqui a pouco, aí um dia eu posso gravar música e ficar aqui, ó. E tchau.